Meu nome é Fernanda Brito, eu sou professora de História dos Costumes e tenho uma sugestão para você. Ao receber na sua casa para jantar, esteja certo de que o que você vai servir combina com o convidado. Não faça coisas formais demais para gente simples. Muitos talheres é uma exibição que você não precisa. Muitos talheres.